Terapeuta, vamos falar aqui dos três segredos pra você fechar atendimentos em grupo. Professor Edjas, por que que eu devo, eu, terapeuta, fechar atendimentos em grupo? Olha só, o atendimento em grupo abre a possibilidade de você, como uma terapeuta, ajudar mais pessoas ao mesmo tempo, fora que vai aumentar a sua renda, né? Você consegue atender mais pessoas, com isso você consegue aumentar a sua renda e com isso você dá acesso a mais pessoas, porque muitas vezes a pessoa não tem grana pra pagar a sua terapia, vamos dizer assim. Então quando você faz o atendimento em grupo, você dilui esse investimento. Essa é uma das, seriam as razões principais pra você fazer atendimento em grupo. Mas hoje eu não vou entrar nem por esse caminho do atendimento em grupo, com grupo específico que você pode ter, por exemplo, no teu WhatsApp, um grupo de emagrecimento, um grupo pra ansiedade, não vou entrar nesse tema especificamente. E um outro momento, se você achar importante, coloca pra mim nos comentários, que eu posso trazer aqui pra você, é como você pode ter os seus grupos no WhatsApp. Eu quero falar hoje dos três segredos pra fechar atendimento, atendimentos em grupos, principalmente com corporações, né? Com empresas. Professor Edjasto, terapeuta, pode fazer atendimentos em empresas? Lógico que pode. Professor Edjasto e, de alguma forma, o empresário, ele vai se beneficiar com atendimento terapêutico em grupo dentro da empresa? Lógico que vai. Você imagina só que uma empresa, o objetivo de uma empresa é gerar lucro. Independente da empresa, tá, gente? Ela tem que gerar um valor. Lógico que ela tem a sua missão, ela tem a sua visão, mas toda empresa se sustenta se ela gerar lucro, se ela gerar vendas, se ela gerar receita, né? Isso é normal, porque senão uma empresa, se uma empresa não gera lucro, não gera receitas, não gera vendas, cara, ela tá fadada ao fracasso. E se aí, se a gente olhar aí o mercado terapêutico, vamos falar dentro da terapia P2E e você encaixa na terapia que você realiza. Por exemplo, na terapia P2E, o nosso objetivo, o objetivo das terapeutas e terapeutas P2E é transformar as sombras emocionais do passado das clientes e despertar a autocura. O que seria as sombras emocionais do passado? São aquilo que, de alguma forma, leva a pessoa a ficar perdido, sem direção, leva a pessoa a ficar com a preocupação excessiva, leva a pessoa a ter uma tristeza energética, leva a pessoa a irritabilidade, leva a pessoa a insegurança e o medo. Todas essas sombras emocionais do passado que eu falei aqui podem levar a pessoa a ansiedade, angústia. E isso, de alguma forma, afeta a produção da empresa. Afeta a produção da empresa. Você concorda comigo que um colaborador que está perdido, sem direção, ele não vai executar as suas tarefas ou ele não vai render da forma que ele deveria? Imagina um colaborador que está extremamente preocupado e muitas vezes está preocupado não com algo referente à empresa, mas a sua vida pessoal. E se esse colaborador estiver extremamente preocupado, e aí? Será que ele vai render da mesma forma? Imagina um vendedor extremamente preocupado. Será que ele vai ter os mesmos resultados do que quando ele está na luz na terapia P2E? A gente fala que a pessoa está na luz, por exemplo. Existem cinco elementos, tá? Cada elemento tem uma luz e duas sombras. Vamos falar aqui, vou simplificar. Por exemplo, você que é do elemento fogo, você que é do elemento fogo, você é mais alegre e transformadora. Se você cai na sombra do elemento fogo, você fica perdida sem direção. Uma pessoa do elemento terra é aquela pessoa organizada, planejada, na luz. Na sombra, ela é preocupada carregando o mundo nas costas. Uma pessoa do elemento metal, ela é mais estrategista, mais mental, mais intelectual. Na sombra, ela cai na tristeza. Uma pessoa do elemento água, na luz, ela é cuidadosa e também ela tem uma grande capacidade de adaptação. Na sombra, ela cai na insegurança e no medo. Uma pessoa do elemento madeira, na luz, ela é motivada. Ação. Na sombra, ela é frustrada e irritada. Então, imagina, imagina em uma empresa, independente da terapia que você trabalha, imagina em uma empresa que você tem várias pessoas ali ao mesmo tempo e muitas vezes você tem mais de uma pessoa na equipe na sombra. Porque quando você tem uma pessoa na sombra em uma equipe, a tendência é que aquilo ali se dissemine, que aquela sombra emocional contamine aquele ambiente. E muitas vezes isso gera, cara, problemas imensos, tá bom? Gera problemas imensos para as empresas. Então, eu estou te dando aqui essa introdução, antes de te falar os três segredos para ajudar você a fechar atendimentos em grupos, principalmente em empresas, porque eu estou te colocando uma situação. Eu estou te colocando como isso ocorre dentro das empresas para que você tenha conhecimento, para que você possa ajudar os empresários, as empresas e os colaboradores, tá bom? Então, para o terapeuta hoje, se você realizar atendimentos em grupos, em empresa, é fantástico. É fantástico, porque a missão de um terapeuta é ajudar pessoas. No caso de um terapeuta da terapia P2E, é transformar as sombras emocionais do passado e despertar a autocura. Por exemplo, eu estou com material aqui da terapia P2E de atendimento em grupo aberto, tá? Então, dentro da terapia P2E, eu divido aqui em três principais pilares de atendimento em grupo. Eu divido no corporativo, no familiar e também no educativo, no escolar, né? E aqui eu trago claramente, por exemplo, dentro do ambiente corporativo, se os desafios não forem resolvidos, por exemplo, dentro do paradigma da terapia P2E, você vai ter um ambiente tóxico. Colaboradores afastados por problemas de saúde. Gente, o que tem de empresa hoje um funcionário afastado por problemas de saúde é algo absurdo. É algo absurdo. E um terapeuta pode ajudar na prevenção disso daí, né? Principalmente quando a gente fala da questão emocional. Quando um colaborador é afastado por problemas de saúde, isso é um desafio imenso para a empresa, porque muitas vezes ela vai ter que contratar uma outra pessoa para aquele lugar. E quando você contrata alguém para uma vaga de um colaborador que foi afastado por um problema de saúde, você tem que treinar aquela pessoa. Tá, e quando voltar aquele outro colaborador, o que você faz? São muitos desafios que um terapeuta pode ajudar, principalmente o mundo corporativo, independente da terapia que você faça, tá bom? Lógico que dentro da terapia P2E, eu dou isso daqui mastigado para as nossas alunas, né? Dentro da terapia P2E, nós temos hoje mais de 25 ferramentas para proporcionar a transformação das sombras emocionais do passado e despertar da autocura. Nós temos uma ferramenta só para atendimento de crianças e adolescentes. Nós temos uma ferramenta só para atendimento de pets. E nós temos também essa ferramenta maravilhosa que é para atendimento em grupo dentro da terapia P2E. Você tem também um problema muito grande nas corporações hoje, que são a retenção de valores. O que é reter um valor? É você conseguir segurar aquela pessoa que se destaca na equipe. Só que se o ambiente não é legal, porque você tem pessoas dominadas pelas suas sombras emocionais, principalmente quando a gente fala de empresa familiar, e, cara, você não consegue reter os valores. E ainda por cima, baixos resultados. Normalmente, uma terapeuta P2E é solicitada principalmente para melhorar o ambiente e os resultados da equipe. Então, só te dando alguns exemplos. Professor Edjasto, qual é o primeiro segredo de um atendimento para fechar um atendimento em grupo? O primeiro segredo é você descobrir, anota aí, o desafio da empresa ou do grupo que você vai propor o atendimento em grupo. Anota aí. Muitos terapeutas, na hora de fechar o atendimento em grupo, se perdem aí. Ó, você precisa ser claro e objetivo, tá, terapeuta? A gente trabalha com os bagulho diferente, energia, sombras emocionais do passado. A gente trabalha aí com assuntos que muitas vezes, para a gente é normal, mas para as outras pessoas, ele é um assunto meio confuso. Não é todo mundo que entende essa parada de energia. Por isso que eu fiz aqui um roteiro de atendimento da terapia P2E para ajudar a terapeuta. Então, primeira coisa que você precisa, você precisa descobrir o desafio da empresa ou o grupo que você deseja fechar o atendimento. Qual é o desafio daquela empresa? Pô, o desafio daquela empresa é gerar mais vendas. O desafio daquela empresa é gerar um ticket médio maior. O desafio daquela empresa é diminuir o número de afastamento de colaboradores. O desafio daquela empresa é melhorar o ambiente, os relacionamentos, porque lidar com pessoas, muitas vezes, não é fácil. Muitas vezes, você tem ali em uma sala dez pessoas diferentes. Cada uma... Você tem, muitas vezes, uma pessoa in, que é uma pessoa mais reflexiva, mais cautelosa. Aí você tem uma pessoa yang, dando exemplo dentro da terapia P2E. Você tem uma pessoa mais agitada. Cara, se as pessoas não... Se ninguém intervém e propõe um equilíbrio aqui, você já vai ter problema. O yang olha pro yang e fala hum, essa pessoa é meia lerda, né? O yang é meio sem paciência. Aí o yang olha pro yang e fala nossa, que cara chato, cara. Fala as trampas caramba. Não entrega nada. Aí já começou a gerar os conflitos. Por que se chama terapia P2E? Psico, energético, emocional. Psico, essa interação entre o yang e o yang. Você é uma pessoa mais yang ou mais yang? Porque dentro da terapia P2E, nós temos o atendimento familiar. Você é uma pessoa mais yang ou mais yang? Muitas vezes, os desequilíbrios nascem nessa percepção. A pessoa yang tem uma visão do mundo. A pessoa yang tem outra visão do mundo. Tem pais que não respeitam os seus filhos. Se a senhora e o senhor que tá aí, você é mais yang, você é mais cauteloso. Aí nasce na tua família um filho yang. Virado no 220. Vai pra escola com a professora aí. Um ambiente mais yang. Ah, essa criança... Daqui a pouquinho dá uma letrinha pra essa criança. Aí quando dá uma letrinha pra criança, dá um medicamento pra criança. Que muitas vezes não precisa. Agora, muitas vezes, você é um pai ou uma mãe mais yang, mais agitado. Tem um filho mais yang, ele demora pra comer. E aí você pega no pé. Bora, criança! Larga de ser lerda! Aí você gera um desequilíbrio naquela criança. Dando exemplos simples pra você entender o porquê que tem que equilibrar o psíquo. Então, dentro da terapia P2E, no atendimento em grupo, a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar o zin e o yang. identificar principalmente o que o zin tem de... que se sobressai, que vai ajudar dentro do ambiente daquela empresa e o que o zin tem. Quantas vezes eu chego pra fazer avaliações em empresa e propor atendimento em grupos em empresas que tem o cara yang fazendo o serviço da pessoa yang e tem uma pessoa yang fazendo o serviço da pessoa yang. Não vai dar certo. Por quê? Porque são características. A pessoa yang, ela tem uma característica. Ela tem uma característica que ela se destaca em determinadas posições dentro da empresa. Uma pessoa yang tem outras características que se destaca em outras posições dentro da empresa. Não que uma pessoa yang não possa fazer o trabalho de uma yang e uma yang não possa fazer o trabalho de uma pessoa yang. Mas tem que propor o equilíbrio. Aí entra o terapeuta P2E. Nesse caso do atendimento em grupo. Aí você vai entrar com a terapia pra quê? Pra propor o equilíbrio nesse yang. E o energético, professor? O energético é o seguinte. Isso é muito louco. Muitas vezes você tem dentro de uma empresa... Vamos pegar lá três arquitetos. Três arquitetos. Cada um deles está com foco em um problema diferente. É o energético. Onde que está o foco da energia? Porque o cérebro precisa ter um foco. E o terapeuta P2E consegue, por exemplo, colocar todo mundo no foco pensando, resolvendo uma coisa de cada vez. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é descobrir qual é o desafio daquela empresa ou o grupo que você vai propor o atendimento em grupo. Anota aí, bem grande. Eu preciso descobrir o desafio. Qual é o desafio? Legal. Segundo segredo. Você precisa entender os problemas que aquele desafio causa. A pessoa trouxe lá um desafio que ela tem lá um gerente que não consegue se comunicar com os seus colaboradores. quais são os problemas que isso pode causar? Ou você coloca lá que os vendedores daquela empresa não estão conseguindo agregar valor àquele produto. Quais são os problemas que podem causar se o vendedor, dando um exemplo muito simples, não consegue agregar valor ao produto? Quais são os problemas que pode causar para aquela empresa? Então, você que pretende fazer um atendimento em grupo, você precisa se especializar nessa área, né? Você precisa ter uma visão, além da terapia que você exerce, você precisa ter uma visão ampla, uma visão macro daquele ambiente onde você vai propor a resolução. Então, você descobre qual é o desafio primeiro e logo depois você entende qual é os problemas que aquele desafio pode causar. Quais são os problemas? Vai causar afastamento de colaboradores ou já está causando? Vai baixar as vendas da empresa? É uma infinidade gigante e muitas vezes as soluções são simples. Professor, qual é o terceiro segredo? O primeiro segredo é você descobrir o desafio da empresa, o segundo é entender os problemas que aquele desafio pode causar. Tudo bem? O terceiro é apresentar de forma clara e objetiva o roteiro de atendimento. Você vai estar conversando com o empresário, aí você vai lá propor um atendimento em grupo. Cuidado, terapeuta. Muitas vezes nosso pensamento é meio complexo. Você precisa apresentar de forma clara e objetiva um roteiro de atendimento. Por exemplo, aqui dentro da terapia P2E, eu trago para as nossas alunas e alunos, dentro do atendimento em grupo da terapia P2E, eu trago o roteiro da primeira sessão, o roteiro da segunda sessão, o roteiro da terceira sessão e quarta sessão. E trago todos os roteiros, como é que vai... Inclusive, tem um questionário de resolução dentro da terapia P2E. Tem um questionário de satisfação. Para quê? Para que esse terapeuta consiga aperfeiçoar os seus atendimentos. E tem aqui, principalmente, prova social que ele entrega resultado. Deixa eu só te dar um exemplo aqui, no primeiro atendimento da terapia P2E. No primeiro atendimento, o terapeuta, depois que ele descobre o desafio, descobre, entende os problemas que aquele desafio está causando, ele vai apresentar. Primeiro atendimento dele, primeira sessão, ele vai fazer uma vivência meditativa P2E. A vivência meditativa P2E é uma ferramenta para atendimento individual ou em grupo que diminui e reduz o estresse e a ansiedade. Qual é o ambiente corporativo? Hoje, falando de ambiente corporativo, que as pessoas não estão estressadas e ansiosas. Vivência meditativa vem pronta. É uma meditação de 18, quase 20 minutos, que vem pronta. O terapeuta só aperta o play e está lá. Você não precisa puxar uma meditação, tá bom? Terapeuta, está pronta para você. É só colocar lá a vivência meditativa P2E. Para quê? Para reduzir o estresse e associada à vivência meditativa vai fazer o despertar da autocura, que é uma ferramenta maravilhosa dentro da terapia P2E que desbloqueia os canais de energia. Para quê? Para tirar a estagnação de energia. É fantástico. E no final da sessão, ele vai solicitar um feedback dos participantes. E durante a semana, o terapeuta P2E mantém o contato com aquela pessoa que o contratou. Para acompanhar o quê? Os resultados. Dependendo do resultado, o terapeuta P2E pode repetir essa sessão ou ir para a segunda sessão. Não vou ficar lendo aqui todas as sessões, porque são ferramentas da terapia P2E e não diz respeito para você. Só estou te dando o exemplo de um roteiro de atendimento. Você tem que apresentar um roteiro claro. Lembra que você está falando com uma empresa. E dentro de uma empresa, você não pode ser meio confuso. É ir e vir. Ah, uma hora você fala, isso é melhor. Não, daqui a pouco isso é melhor. Isso daí impede o fechamento. Tá bom, gente? Você quando vai conversar com uma empresa, com um empresário, você tem que mostrar as coisas claras e objetivas. Então, revisão dos três segredos para fechar atendimento em grupo. Principalmente corporativo. Estou trazendo aqui para fechar atendimentos em grupos dentro de empresas. Se de repente você achar que é legal eu trazer uma aula aqui falando como você pode ter um grupo de atendimento no WhatsApp, coloca aí para mim nos comentários. Por falar em comentários. Se você está curtindo, dá o seu like, dá o seu joinha, se inscreva no canal, porque isso é muito importante para a gente. O YouTube entende que a aula é importante e ele acaba de uma forma divulgando para mais pessoas. Então, fazendo aqui uma revisão. Primeiro segredo para fechamento de atendimento em grupo. Descubra o desafio da empresa. Você vai conversar com o responsável. Primeiro, descubra o desafio da empresa. Já vai ficar 50% do caminho. Segundo, entenda os problemas que esse desafio pode causar. Para quê? Para você falar de forma clara quais são as soluções que você vai propor. E o terceiro, apresente de forma clara e objetiva o roteiro de atendimento. Professor, eu estou há muito tempo no mercado e eu gostaria de fazer atendimento em grupos. Como é que eu faço para aprender isso contigo? Meu WhatsApp está na descrição do vídeo. É só me chamar e falar Professor Edjasto, me chama do meu WhatsApp. Está aqui. Eu quero aprender esse negócio de atendimento em grupo. Eu quero aprender. Eu quero aprender e fazer isso daí, Professor Edjasto. E aí nós temos dois caminhos. Ou eu te trago para a terapia P2E ou eu posso te dar uma consultoria dentro daquilo que você já faz. Não há problema nenhum. E aí eu quero te dar um presente. Nessa sessão eu estou numa jornada que é a orientação profissional gratuita. Eu estou numa jornada aí, Cata. Porque está sendo muito bom. Está me trazendo muita coisa legal. Eu estou orientando gratuitamente os profissionais da área de saúde, bem-estar e beleza e terapeutas. Se você é advogado, eu posso te ajudar como um terapeuta. Mas eu não posso te dar uma orientação profissional na tua área de direito. Porque aqui a orientação profissional é para terapeutas. Porque eu sou do mercado de terapias. Eu tenho mais de 30 anos de experiência nesse mercado. Professor, como é que é essa história da orientação profissional gratuita? Tem um link aqui na descrição do vídeo. Você vai clicar nele. Aí você vai para uma paginazinha que tem vários links. Aí você vai clicar no terceiro link. Que é na orientação profissional gratuita. Clica lá. Aí você responde. E eu vou entrar em contato com você via WhatsApp. Eu vou te dar um parecer. Beleza? Fechado? Me dá o joinha se você gostou aí. Deixe os seus comentários, por favor. Nossas aulas estão indo ao ar. Nossas conversas aqui, né? Todos os domingos, às 20 horas. O nosso Instagram é arrobaProfessorEleJasto que abaixo está o meu WhatsApp. Aqui abaixo também está o link da orientação profissional. E também tem o link do nosso site se você quiser saber um pouquinho mais das nossas formações. Galera, muito, muito obrigado. Gratidão. Até o nosso próximo bate-papo. Beijo no seu coração. Até mais. Gratidão mesmo. Valeu, tchau, fui.